Posso te falar que no universo dos SUVs Premium, essa é a opção mais barata de sete lugares que você vai encontrar aqui no mercado. E eu vou te dizer o porquê em mais um vídeo aqui no canal. Discovery Sport 2024, eu fiz um vídeo lá no lançamento desse carro, em frente à fábrica lá da Jaguar Land Rover. Essa é a linha 2024, o nome dessa cor é Arroyos Grey, que é uma cor cinza, um cinza bem bonito. Esse carro que essa linha já tem bastante tempo, já tem anos na verdade. Faróis em LED, a grade preta, ele vem se atualizando pouco no visual, mas é um carro de sete lugares bem interessante. Então nas linhas dele, ele não teve nenhuma mudança de ficha técnica, então a largura, comprimento, entre-eixos é exatamente a mesma coisa. Ele é um SUV médio, quase um SUV grande, então as linhas dele a gente já conhece. Carro bem bonito, com essa moldura preta bonita, essas rodas também que são lindas. Pneu Scorpion All Season é uma roda Aro 20, essa roda sim é uma das novidades que o carro recebeu. Rodas e pneus são feitos no Brasil. Detalhe ali da suspensão, escrito Land Rover e Jaguar, que é a JLR. A Jaguar Land Rover nos últimos anos, ela tem feito o seguinte, ela tem tratado cada linha do carro como se fosse uma submarca. Então a gente vê pouco esse embleminha de Land Rover e a gente vê mais Discovery, Velar, todas as submarcas ali, o próprio Defender, como se fosse uma marca. E aí cada carro então está embaixo dessa linha. O Discovery Sport é a versão feita aqui no Brasil. Então aqui é um carro com um acabamento, posso dizer até impecável, muito bom. Carro bonito de acabamento e é um sete lugares. E é um carro que embora não seja muito grandão, tem a vantagem de ser sete lugares. Ele tem cinco e sete lugares e puxou aqui e vem com o trilho e você vai chegar aos sete lugares. Não é grande coisa, mas é dentro do parâmetro ali de um SUV médio. Você consegue por duas crianças, dois adultos para andar se não for uma viagem muito longa, você consegue fazer normalmente. Aqui dentro, muito couro, teto de vidro, não é teto solar panorâmico. Você tem a saída de ar aqui, bem grande, resfria muito bem. O SBC também tem ponto 12 volts, aquele carpetinho de carro premium, que é um bom carpete. Aquele carpete bem grosso, bem denso, não é aquela coisa simplificada. Não é o que a gente espera de um carro premium. Aqui você tem couro, você tem plástico soft touch, tem metal, tudo muito bem feito. E o sistema de som dele é um show à parte, que é o sistema Meridian, com muitos alto-falantes e um baita som a bordo, que é uma vantagem também. Aqui você tem o fechamento da tampa também, que é elétrico, esqueci de mencionar. E aqui dentro tem bastante espaço. O estilo da Land Rover hoje, ele é um pouquinho mais minimalista, não é uma coisa de tantos botões, mas você tem um estilo ainda bem atual. Embora seja um carro, como eu falei, já é um carro até um pouco antigo, posso dizer antigo, né? De linha, de projeto, mas ainda é um carro muito atual, com acabamento muito bem feito, muito sóbrio nessa cor aqui. Ele tem poucos detalhes novos na linha 2024, é verdade. Poucas novidades ele tem, praticamente ele tem aquela faixinha de novidade. Ele tem também uma novidade aqui no console e é um carro bem assim, muito bem equipado, né? Em termos de segurança, por exemplo, tem ACC, ele tem alerta de ponto cego, tem frenagem automática, detecção de pedestre, ciclista. Nisso é um carro realmente bem, muito bem equipado. Olha essa tela aqui, que é a primeira tela dele, que é a tela digital do cluster, né? Com os mostradores ali do tipo analógico, mas também você pode configurar tudo isso aqui no volante. Volante bonito também, né? Com um bom acabamento de couro. Um detalhe que eu gosto desse carro é que você tem o ajuste de coluna aqui, ó. É como se fosse, ó. Você tem esse ajuste dele. Pera aí. Você tem aqui, ó, um ajuste de coluna muito amplo. Então, o mais baixinho, o mais altinho, vai se encontrar legal aqui. É bem fácil, não faz aquele, sabe aquele ruído de coisa metálica? Esse carro não tem isso, então, muito bem feito de acabamento. Ele é realmente muito bom. Sistema aqui, shift paddle atrás do volante. As configurações de segurança, limitador, piloto automático. Tudo isso é feito por aqui, então você consegue configurar. E o sistema dele de multimídia, que é o sistema PIV Pro. Se você reparar bem, ele é curvo. Ele não é uma tela reta. Tem o tamanho ideal e tem gráficos muito bonitos. Então, você tem aqui a navegação, por exemplo, do carro com um GPS. Se você quiser, você tem os modos de condução do carro. Tem os modos off-road também, que são bem legais. Assistência ao motorista com a intervenção que você quiser. Nos modos de condução, por exemplo, o eco, você tem o automático, né? Com o Terrain Response, que ajusta automaticamente a suspensão para o estilo seu de pilotagem. Tem a climatização dele, que é digital, dual zone também. E tudo isso nessa baita tela bonita. E olha a resolução dessa câmera. 360, câmera de manobras de altíssima resolução. Então, realmente tem até aquela câmera off-road para você ver a terra de um lado, a terra do outro. O que ele está usando de tração. Tudo isso você consegue enxergar por aqui, né? Então, o acabamento, a tecnologia, tudo isso, muito bem atualizado, mesmo num carro com projeto mais antigo. Bom, então, embora não seja um carro que tenha se renovado muito, né? A gente está em 2024 e essa linha do carro já é um pouco mais antiga. Eles mudaram as rodas, mudaram alguns acessórios dentro do carro. E ele tem um motor 2.0 com sistema híbrido leve. É híbrido, mas é leve. E a grande vantagem de ser uns sete lugares. E é isso que eu vou mostrar para você na sequência. Aqui embaixo, no console, dois pontos de USB-C. Aliás, ele é todo USB-C. Carregador por indução de celular, você coloca ele aqui. Porta-objetos, a chave que é tradicional, né? De Land Rover. É a mesma chave grandona já de alguns anos. Tudo acolchoadinho. O câmbio dele automático, que você ajusta ele aqui e ilumina. Trava ele automaticamente por aqui. Porta-latas e garrafas. Freio auto-hold, né? Lógico, eletrônico. Enfim, com poucos comandos aqui, você tem uma condução muito confortável. E é isso que eu vou mostrar na sequência. Agora, aqui a gente tem o sistema do teto. Que não é um teto, como eu falei. Panorâmico, não é teto solar. Ele é um teto de vidro. Ele não abre, mas ele é imenso. Ele vai até lá atrás. E aí você consegue ter uma outra experiência aqui, né? De condução do carro, que é muito bacana. Retrovisor fotocrômico. O carro que tem esse acabamento muito bem feito, né? Muito bem pensado. Aqui, por exemplo, podia ser uma luz de LED. Mas ele ainda tem esse... Ele é classudo, né? Esse carro é muito classudo. O único detalhe interno que eu não gosto nesse carro, sem dúvida, é isso aqui, ó. Por que que eu não gosto? Embora seja ergonômico, né? Você só puxa aqui, não fica aqui. Isso aqui, com o tempo, você vai pegar sol, desgasta. E aqui tem um circuito elétrico, uma plaquinha, né? Então, com o tempo, pode dar algum probleminha. Então, é um detalhe que eu não gosto. Mas, de fato, ele é bem ergonômico aqui. Sem desviar o olhar, você... Pum! Virou aqui. Abre o vidro. Ou fecha o vidro. Todos funcionam um toque. Trava. Ajusta até o... Se você quiser, né? O retrovisor. Ajusta, ó. No botãozinho. Vira. Mas é tudo por aqui. Nesse painelzinho que fica exposto, virado pra cima aqui. Esse é um detalhe que eu não gosto. Mas muita gente deve gostar. Vamos ver aqui a tampa dele. E mostrar pra vocês o motor. Esse motor aqui é um velho conhecido na linha Jaguar Land Rover, né? É o Ingenium. É o famoso P250. Esse carro tem 240 cavalos e ele é controlado por um câmbio de nove marchas. O pessoal, acho que quem usou antes, andou bastante na terra, né? Pra poder fazer alguma aventura. Não foi lavado o motor. Então, deixaram ele desse jeito, tá? Esse carro com 240 cavalos, ele é um off-road de verdade. Então, ele tem todo o sistema de resposta, de suspensão, tudo pra se ajustar ao seu estilo. E algumas coisas legais. Ele tem, por exemplo, uma tomada de ar aqui pela frente, né? Não tá aqui. Mas a tomada de ar que você tem por dentro ali, ela sobe, ela passa por aqui e ela desce. E ela vai ser filtrada aqui até entrar na admissão do motor. Então, ele tem umas suas tecnologias diferenciadas. E esse motor aqui, como eu falei, ele é um off-road, né? Ele trabalha com o câmbio de nove marchas e o sistema de tração integral permanente. Dados de desempenho, carro com desempenho bom, embora seja um carro pesado. E tem a vantagem dos sete lugares, pelo preço na faixa de R$ 460 mil. Olhando o universo premium, ele é um dos mais baratos nessa configuração que existe. Muito bem. Então, vamos dar aquela voltinha com o Discovery Sport. Quando esse carro foi lançado há poucos meses, né? Eu fiz o lançamento dele lá no Rio de Janeiro. E eu já tinha comentado o quanto esse carro, embora seja antigo de projeto. Um motor que a gente já conhece há vários anos. Ele ainda tem umas vantagens competitivas. A primeira delas, com certeza, é esse motor aqui. 250 cavalos, 2.0. É o motor Ingenium que está lá no Defender. Só que no Defender é um carro pesadão, né? E na linha atual aqui desse carro, do Discovery Sport e também do Evoque, que mudou mais por completo. É um carro que rende muito. Ele tem muita potência, muito chão e ele é um 4x4 esse carro, né? Ele é um carro que tem tração nas quatro rodas. E o que é muito legal desse carro é que você tem um bom torque e um câmbio automático que controla bem o carro. Então, qualquer faixa aí de rotação, você pode puxar que ele mesmo silencioso, ele sempre vai trabalhar bem a rotação de marcha para chegar na boa velocidade que você quiser. Então, ele surpreende muito e o curso da suspensão dos Land Rover, que são conhecidos, né? Esse sistema que tem Terrain Response, que eles chamam. Ele vai lendo exatamente o que é que está rolando lá fora. Então, se ele percebe que tem muito buraco, ele milimetricamente ajusta carga do amortecedor, carga de mola, resposta do carro, para você poder ter bastante conforto. Então, ele é altão, ele tem muito curso e ele é bastante confortável. Qualquer carro da linha Land Rover é assim e mesmo os modelos menores, aí vai falar, ah, não, o que é feito no Brasil é inferior, não. Ele tem a mesma tecnologia dos carros que são feitos lá no Reino Unido, lá na Inglaterra, eles têm exatamente a mesma tecnologia, o que é bem legal. Falando nisso, ele é um carro que tem a frenagem automática, o alerta de ponto cego, o ACC. Então, ele também entrega muita tecnologia no pacote que ele tem, tanto nessa versão flex quanto na diesel, eles têm o mesmo pacote de segurança. Então, você pode ficar tranquilo que é um carro muito, muito seguro. E quando você precisar dele no desempenho, ele também não vai decepcionar, você pega buraco, valeta, lombada e quer acelerar um pouquinho mais, você vai perceber que ele entrega para você o desempenho que você quiser. Excelente frenagem, você vê que ele controla a carroceria do carro. Então, você pode se divertir bastante ou andar com muito conforto, seja aqui na cidade ou andando fora também. Da outra vez, eu fiz o teste na estrada, do lado lá da fábrica e a gente percebe que ele tem muito chão, que ele acelera muito, tem um 0 a 100 interessante, o desempenho dele realmente é bom. Agora, o consumo não é lá essas coisas, né? O carro que é maior, que é mais pesado, não tem um super consumo e se você for comparar, acho que só o Volvo XC90 tem um consumo melhor, só que no Volvo XC90 o preço vai lá para as alturas, né? Aqui é um carro de R$ 460 mil, Volvo é R$ 600 mil, Audi Q8 é R$ 600 mil e o GLB é até mais barato, mas o GLB não chega perto desse carro. O GLB é bem acanhado, bem pequenininho e com motorzinho 1.3. Aqui você tem o motor 2.0 e sempre vai andar, sempre vai responder a medida do seu pé, só que com o consumo que é sempre um pouquinho mais alto. Passando aqui em lombado, percebe que a carroceria dele até aderna bem, mas ele tem um ótimo controle, o conforto você nunca perde, o fim de curso nunca vem, justamente porque a Land Rover sabe fazer carros desse jeito. Essa é uma vantagem aí dos fãs da marca que compram, compram um carro com muito conforto a bordo e esse carro não vai decepcionar não. Essa aqui é a visão que você vai ter dirigindo o carro, como falei ele ajusta muito bem o ângulo de altura aqui da coluna, do painel, você tem a visão boa. Todos os painéis, as telas, elas são um pouquinho inclinadas assim para baixo, então você consegue enxergar bem e conforme a velocidade vai aumentando o câmbio dele, que está trabalhando com o P250, você percebe nas reduções ele trabalha para ser bem, bastante suave. E os alertas não vão ficar assim toda hora emitindo alerta se não for necessário, igual alguns carros que a gente conhece que fazem isso. Então se você quiser, lá no painel, você coloca intervenção alta, intervenção média, intervenção baixa e aí ele não vai ficar dando toda hora alerta, alerta, frenagem, cuidado, olha o ponto, olha o freio. Então isso daí eu acho bem legal, tem gente que não gosta, eu não gosto e aqui você vai chegar no bom ajuste. Embora ele seja um carro médio para grande, ele tem uma visibilidade ótima, aqui o para-brisa podia ser um pouquinho maior, um pouquinho só, para quem é mais alto eu acho que vai bem. Mas aí você vai modulando no banco elétrico, na coluna, você vai ajustando do seu jeito e conforme a velocidade vai aumentando você vê o quanto que esse motor que é usado, como eu falei, em tanto carro aí da linha Land Rover, ele vai entregando sempre bastante conforto. Esse alerta é do carro, como ele é feito no rio, ele aparece pardal à frente, aqui em São Paulo a gente fala radar, mas tudo bem. Acho que ele já vem no carioquês de série aí, aí ele chama pardal, poderia até falar pardal à frente. E além aqui de toda a assistência que eu falei da resolução da câmera, olha que resolução bonita, é um pôr do sol ainda, até isso dá para você ver, ele tem os alertas todos, o carro de lá está meio torto, mas você consegue ver exatamente qual que é a distância e fazer a sua manobra tranquila, sendo que ele também entra e sai da vaga se você quiser. Ele tem o sistema integral de câmeras e as câmeras traseiras de alta resolução e a câmera off-road também. E aqui a câmera tem o modo 3D também que mostra o carro, meio distorcido essa parte, mas você também consegue ver exatamente a posição que ele está na vaga de todos os lados com essa projeção aqui que é bem bonita. Então quando a gente olha o universo de SUVs premium de sete lugares, você não tem tantas opções, vamos pegar as marcas premium principais, Volvo, Mercedes-Benz e Audi, junto com a Land Rover. A gente tem o GLB, por exemplo, que é um carro de sete lugares, é bem menorzinho do que esse, bem mais acanhado de espaço, eu já testei há anos atrás no canal, só que o GLB tem o motor 1.3, que é aquele feito em parceria com a Renault, é um carro bem mais fraco, bem mais apertado, mas é um sete lugares. Outra alternativa, Volvo XC90, que hoje já custa na faixa de 600 mil reais, é um carro mais caro. E na linha Audi, você tem o Audi Q8, sete lugares, que é um carro muito mais caro também. E aqui o preço dele está na faixa de 460 mil reais. Então, embora não seja um carro muito moderno, nem muito atual, já é um carro de plataforma antiga, ele tem um motor bacana, tem tração integral, é um híbrido leve e tem sete lugares, além de ser feito no Brasil. Esse carro é produzido lá em Itatiaia, eu fiz vídeo aqui no canal, mostrando como que é essa fábrica lá. Vidro, escapamento, bateria, roda, pneu, tem algumas coisas que são feitas aqui no Brasil também. Então é isso, eu acho que é uma alternativa ainda interessante, com um custo-benefício interessante também, boa potência, muito conforto a bordo, suspensão confortável. E é um carro com desenho, embora já bem conhecido, é um carro ainda bastante atual. Gostou? Deixa aquele like, a gente já deu a voltinha então, vou ficando por aqui pedindo para você se inscrever no meu canal, no Autos TV. Não deixe de me acompanhar nas redes sociais, no Autos TV, no Insta e também nas outras redes sociais, no TikTok, no Facebook, no Instagram, enfim, todas as redes, eu estou por lá. Obrigado e até o próximo vídeo.